Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta terça-feira, 10 de novembro. Começo hoje com a informação mais quente do dia, esse dia seguinte à paralisação dos estudos da vacina Coronavac contra a Covid-19 a chamada vacina chinesa, que tem parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. A Anvisa interrompeu os estudos da Coronavac na noite de ontem, após um dos voluntários apresentar um evento adverso grave ainda não divulgado. Na manhã de hoje, então, o Instituto Butantan, junto com o governo de São Paulo, convocaram uma coletiva para tratar do assunto e eles garantiram que esse evento adverso grave que levou a Anvisa a interromper os estudos não tem qualquer relação com a vacina. Dimas Covas, que é o presidente do Instituto, disse querer acreditar que a Anvisa seja técnica e independente. A Anvisa, que também convocou coletiva para logo mais, nós traremos todos os detalhes também no site do Antagonista e no nosso aplicativo a mais. O João Gabardo dos Reis, que é o secretário executivo do Centro de Contingência do Combate à Covid-19 em São Paulo, não citou Jair Bolsonaro na coletiva, mas disse ser muito triste que algumas pessoas tenham festejado a paralisação dos estudos da Coronavac. Foi justamente o que Jair Bolsonaro fez nas redes sociais mais cedo, falando em derrota de João Dória nesse episódio. Eu apurei que desta vez o governador de São Paulo, pelo menos por enquanto, pretende não responder Bolsonaro sobre justamente o fato de o presidente ter festejado a interrupção da vacina chinesa. Em conversa com apoiadores, o presidente da República mais cedo voltou a reclamar de candidatos a prefeito neste ano favoráveis ao fechamento de comércios durante a pandemia da Covid-19. Mas por falar em eleições, Jair Bolsonaro aniquilou a candidatura da delegada Patrícia, que é do Podemos, a prefeitura de Recife, perdão, capital pernambucana. A candidatura dela estava crescendo nas últimas semanas e depois que Bolsonaro declarou apoio a ela, ela caiu nas pesquisas. Nós mostramos isso também no site ontem à noite com a divulgação da mais nova pesquisa do Ibope lá na capital pernambucana. Vamos em frente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento da Controladoria Geral da União na manhã de hoje, disse que o Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápido se não rolar a dívida satisfatoriamente. Nós estamos lembrando aí que para o ano de 2021 há uma ruim expectativa em relação à dívida brasileira. Ele também afirmou que está frustrado com a falta de privatizações no governo de Jair Bolsonaro e voltou a prometer privatizações para o ano de 2021. Essas são as principais notícias da manhã desta terça-feira. Continue acompanhando tudo conosco em o antagonista.com e, claro, no nosso aplicativo a mais para você que é o nosso assinante. Um grande abraço, até amanhã e tchau! 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 Tchau!